Mais uma vez o tema adoção e saio envolvido em polêmicas. Tudo bem? Meu nome é Jennifer, esse é o canal Pais e Filhos da Adoção. Dessa vez, Antônia Fontenelle expõe uma história. Ela acusa uma atriz, uma atriz da Globo de 21 anos, cujo nome é Clara Castanho, de entregar o filho para a adoção. E ela ainda fala, quero saber onde está essa criança. Ela exige explicações, quando na verdade ela não poderia fazer isso. A Clara, por sua vez, expõe a história. Talvez ameaçada, talvez com medo, ela expõe a história. E ela conta que ela sofreu violência sexual. E que ela manteve essa gravidez até o final. Ela não quis fazer o aborto. Alguns dizem que ela não sabia que estava grávida por muito tempo e essa gravidez chegou até o final. Ela preferiu ter o seu filho e entregá-lo para a adoção já no hospital. Nós temos algumas questões para tratar aqui. A primeira delas, entregar um bebê para a adoção não é crime. Toda mulher tem esse direito. Já grávida, ela já pode manifestar esse desejo. Pode ir atrás da vara da infância e da juventude. Ela pode já no hospital comunicar que ela não quer ficar com a criança. E ela terá um amparo com relação a isso. Na maioria das vezes. Ou deveria ser assim. Porque, infelizmente, muitas mulheres, apesar de entrega legal, entrega para a adoção não ser crime, muitas mulheres sofrem preconceito, sofrem discriminação. Já ali no hospital, pelas pessoas que trabalham ali. Por enfermeiras, por médicos, por pessoas que julgam aquele ato. E acabam fazendo com que a mulher se sinta muito mal com relação a isso. É preciso que as equipes de hospitais, é preciso que todas as pessoas envolvidas nesse assunto, estejam cientes de que a entrega legal para a adoção não é crime. É um direito da mulher. Nós não podemos julgar o que passa na cabeça dessa mulher. Nós não podemos julgar a vida que ela teve, o que ela fez ou o que ela deixou de fazer. Adoção legal não é crime. Segundo ponto. Não importa o motivo pelo qual a mulher quer fazer essa entrega do seu bebê. Não importa. Se ela só tem esse desejo de entregar o bebê, porque ela não quer ficar com a criança, é um direito dela. Se ela sofreu abuso, violência sexual, também é um direito dela. Então, nós não podemos julgar cada caso de acordo com o que aconteceu. A mulher pode fazer essa entrega, sim, independente se aconteceu alguma coisa ou não. Se você passa por uma situação assim, ou se você conhece alguém que está passando por uma situação parecida, você pode, sim, instruir essa pessoa e dar todo o amparo para essa mulher que deseja entregar o seu filho para a adoção. Então, terceiro lugar, essas mães que entregam seus filhos para a adoção, muitas vezes são julgadas por isso. Independente se elas fazem a entrega legal ou se elas abandonam o seu bebê. Lógico que nós precisamos entender que abandonar o bebê, colocar uma lata de lixo, abandonar na rua, deixar na casa de pessoas, isso não está correto. Isso, sim, é crime. Mas é um crime cometido muitas vezes por falta de informação. Existem os crimes cometidos, sim, pessoas que fazem isso por maldade. Mas a maioria dos casos, por falta de informação, por desespero, por situações perigosas que a mãe está passando no momento. Você já parou para pensar sobre isso? Nós não temos o direito de julgar as pessoas. Nós não sabemos que situações essas mulheres passam. Situações de pobreza extrema, situações de violência física, violência sexual. Muitas mulheres têm os seus bebês no hospital ou em outros lugares, perigosos inclusive, e não podem tirar, levar essa criança para casa. Porque se levar essa criança para casa, a criança vai estar correndo o mesmo risco de vida, assim como ela está correndo. São situações variadas. Se você parar para pesquisar sobre o assunto, você vai entender o outro lado da história. Agora, você imagine, você como mulher que já teve filho, né, por via biológica, você sabe que os hormônios mudam, você sabe que o humor muda, você sabe que tem a questão do puerpério depois da gestação, depois do parto. São situações que mexem com o organismo inteiro da mulher, com a cabeça da mulher, e aquilo ali faz com que ela não esteja, quem sabe, em uma condição adequada para tomar uma decisão tão importante como essa. E ainda por cima, muitas dessas mulheres vivendo em situações terríveis de violência e que incomodam a mente em situações terríveis de pressão sobre si, junta tudo isso e tenta entender que essa mulher que muitas vezes deixou o seu filho na porta de alguém não fez isso por mal, e sim por amor. Está certo? Não. Mas e se ela tivesse a informação de que ela poderia deixar no hospital para a adoção? Vamos espalhar isso, vamos espalhar essa notícia. Entrega legal não é crime. Entregar um filho para a adoção é também um ato de amor. Divulgue essa ideia. E se você gostou desse vídeo, curta, comenta aqui embaixo o que você acha, isso é muito importante, a gente pode refletir muito sobre o que você coloca aqui embaixo. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo.